Sem projetos multidisciplinares, Fernando, Cracolândia se espalha pelo interior de São Paulo. Os mais recentes estudos e apontamentos mostram que passamos da hora de poder público implementar uma política multidisciplinar integrada. Ou seja, saúde, segurança, moradia e geração de renda contínua e de longo prazo para combater o problema sem infringir direitos humanos, como casos de violência policial e de internações compulsórias e indevidas. No setor específico da segurança, devem se alocar recursos em inteligência investigativa para conter o tráfico e eliminar fontes de financiamento de facções e em policiamento ostensivo para proteger moradores e comerciantes. Caso contrário, as Cracolândias continuarão a se espalhar. Em ano de eleições municipais, candidatos precisam mostrar projetos factíveis e os eleitores devem exigi-los. Fundamental, cobrar dos candidatos projetos para resolver o problema das Cracolândias, que acabam se espalhando pelo interior. Nós vimos cenas assustadoras pela televisão quando houve aquela ação mais incisiva na Cracolândia em São Paulo, em que muitos deles deixaram aquele local onde viviam, mas se espalharam em bairros próximos. E muitos moradores dizendo, olha, eu tenho medo de chegar em casa agora, eu tenho medo de abrir o portão, porque sempre tem uma pessoa que está ali nas proximidades, observando, e a gente nunca sabe o que essa pessoa tem. Está em situação de rua, precisa de um apoio social, é verdade, mas é uma pessoa que está à margem da sociedade, que está no consumo de álcool e de outras drogas e pode, inclusive, ter um histórico criminal e ser uma pessoa perigosa. Então, é importante que se tenha projetos voltados à segurança pública para fazer esse trabalho de fiscalização, de acompanhamento, esse trabalho ostensivo, também alinhado, claro, a um trabalho social. Agora, o que os gestores municipais estão fazendo? A informação é que esses cenários, em proporções menores, estão se espalhando pelo interior, cidades menores. Araraquara mesmo nós temos a concentração de pessoas em situação de rua. Na semana passada, o Marcelo Bonholli até trouxe aqui a informação de uma terceira pessoa envolvida num latrocínio em Araraquara, que foi presa e que vivia em situação de rua. Pelo menos três presos estavam em situação de rua, consumiam drogas numa área de mata, ali nas proximidades da casa da vítima, descobriram que a vítima tinha dinheiro em casa e aí resolveram invadir ali o local, a moradia desse cidadão. Ele acabou sendo morto. Os acusados não conseguiram, pelo que a gente tem de informações, localizar a quantidade de dinheiro que tinha na casa, mas alguma coisa foi levada. Então, é um risco sim. Ninguém quer, ninguém fica confortável. Não adianta ficar aqui com historinhas. Ninguém fica confortável com uma concentração de moradores em situação de rua nas proximidades da sua casa. Você fica inseguro. Agora, tem que se ter projetos. Como resolver esse problema? É algo que o eleitor precisa, nesse ano, Fernando Ferreira, ter em mente, cobrar dos seus candidatos, principalmente aqueles que pretem o executivo, mas também aqueles que pretem uma vaga no legislativo. Porque a gente sabe, não só que alguns daqui a quatro anos podem tentar uma vaga no executivo, mas os projetos passam, os projetos dos prefeitos passam pelas câmaras. Você vai ter comprometimento para votar em um projeto que realmente defenda o cidadão, que esteja o projeto em busca de trazer mais segurança à população? Ou você vai ser um aliado do prefeito que tudo que ele mandar, você aprova? E aquilo que ele disser não, você também vai dizer não lá no plenário? Importante ter essa consciência. Chico, eu acho que esse problema é de difícil agilização. Ele é muito complicado porque ele envolve várias frentes. Então, a gente ficar imaginando que isso vai acontecer de uma hora para outra vai ser meio difícil. Acredito em alguma coisa, pelo menos uma solução, uma minimização dos efeitos que isso está sendo verificado a longo prazo. Por exemplo, a gente teve recentemente uma eleição para o governo do Estado, onde se falou, naquele momento de campanha, que a Cracolândia ia acabar. A Cracolândia está instalada, ela simplesmente muda de endereço de um lado para o outro, a partir do momento que há uma repressão maior, no caso em São Paulo, mas ela não acabou. E talvez dificilmente acabe, enquanto você não tiver ações integradas. Eu vi algumas movimentações que eu acho que são importantes, mas elas precisam ser complementadas, porque toda essa situação da Cracolândia, você sabe que envolve uma série de situações irregulares, de crime mesmo, que gravitam ao redor dessas pessoas. Então, eu vi algumas ações acontecendo naqueles prédios ali, que muitas vezes são desocupados, onde ali eram utilizados por pessoas que se aproveitavam da situação desses dependentes químicos para fazer com que o seu instrumento de trabalho, podemos assim chamar, pudesse ser de uma maneira mais organizada. Então, eu vi algumas ações. Se vai resolver ou não, eu não acredito que isso aconteça em um prazo muito curto, não. Porque eu acredito que precisam de ações um pouco mais incisivas. Não hoje, mas sempre. Infelizmente, parece que isso não acontece. Há uma descontinuidade e isso não resolve o problema. É claro que você tem que trabalhar com a parte social, isso é extremamente importante, mas do jeito que a notícia passa aqui, a gente está percebendo um volume maior em outras cidades. Sem dúvida nenhuma, o que acontece em São Paulo é referência para que haja aí uma modificação. Duas coisas que eu queria dizer. Primeiro, duvide de qualquer postulante, seja candidato a prefeito ou vereador, que prometa solução fácil. Uma situação como essa não se resolve com uma única ação, nem com uma única forma de enxergar um problema. Não é só pela via da segurança pública, não é só pela via da saúde. Como a matéria sugere, são vias multidisciplinares que envolvem, inclusive, a questão de planejamento urbano, de áreas degradadas urbanisticamente. Eu acho que a gente tem que se atentar. Por exemplo, Araraquara tem uma faixa ali do centro antigo, no entorno do terminal central de integração, bastante degradada. Se você não tiver um cuidado, um olhar especial, pode vir a representar um problema também dessa ordem. espaços que são ocupados. Você tem toda a via ali do contorno ferroviário, ou da área ferroviária que passa pela região central, prédios antigos que não são mais usados, ali na Minasa, não sei o quê, que são problemas que podem levar a essa ordem de concentração de usuários. E, segundo, a coisa que eu queria frisar é que nenhum município está imune a isso. Não vamos pensar que, por estar no interior, que essas outras cidades não podem viver na sua Cracolândia. ela é proporcional, ela tem uma outra configuração, mas estamos todos sujeitos a esse tipo de problema. Cabem aos gestores estabelecer ações de planejamento urbano, de desenvolvimento urbano, de saúde, foco no social, na segurança, para evitar o agravamento desse cenário. Eu concordo com o Luiz quando ele fala que não tem solução fácil para isso. Por quê? Se fosse fácil, já tinha sido resolvido, porque não é um problema de Araraquara. Você tem problema disso em todas as cidades do Brasil, praticamente. Você tem esse tipo de problema no exterior também, porque todo mundo acha que as mil maravilhas quando a gente sai do Brasil, também temos problema fora, e isso tem que ser encarado de uma maneira que você vá à fonte do problema, à causa do problema. Se você ficar só fazendo uma parte de higienização e levando as pessoas para lá e para cá, além de não resolver, é cruel, porque são seres humanos. Você está pegando aquele trecho que a pessoa pegou aquele território e acha que aquilo é a vida dela, e fica jogando ela de um lado para o outro como se ela fosse um móvel. Então, as coisas não funcionam dessa maneira. Eu, particularmente, gostaria de que houvesse uma revisão na legislação a respeito das internações, porque eu acho que ela ainda é bastante restritiva, e eu acho que, às vezes, se você usar de maneira correta, você pode colocar a pessoa numa trilha de tentar se sarar, de tentar se desintoxicar. Mas não é uma coisa extremamente fácil. Então, desconfie realmente das pessoas que estão prometendo. Não, isso no primeiro mês meu eu já resolvo. Então, é muito feliz essa última linha aqui da matéria, em que diz, é ano de eleição, então é hora de cobrar. Essa é a hora em que você está contratando uma pessoa para ser seu funcionário público durante os próximos quatro anos, cobre isso dele. Agora, tem que ser projetos factíveis, né? Porque durante o período eleitoral, durante o ano de eleições, a gente ouve muita gente falar, vou resolver isso, vou resolver aquilo, vou resolver aquilo. Só que é um projeto totalmente fora da realidade. É isso que você tem que ficar atento. E perguntar como. Porque falar, eu vou resolver, é muito fácil. Agora, como? Qual o caminho? Porque a gente ouve muito discursos. Nós vamos resolver. Nós vamos acabar com o problema da insegurança pública. Nós vamos acabar com essa questão das pessoas consumindo drogas em determinados pontos dos nossos municípios. Nós vamos acabar com o problema da população em situação de rua. Só que não apresenta o caminho para a solução. Fique atento, questione, pergunte. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira, por favor, se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil. Clique no botão inscrever-se e ative o sininho para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui.